Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Uma saudação que virou marca registrada. Um dos jornalistas mais conhecidos do país. Paulo Henrique trabalha intensamente. Ele passou a infância num bairro perigoso. Mais gravações. O primeiro flagra do casal aconteceu numa praia. Era um elegante, só estava na época. Para agora. E isso, pelo jeito, vai durar para sempre. Quero estar sempre bem formado. Quero estar sempre correndo para chegar na hora certa. Hello, hermanos. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de prestar uma pequena homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim pela sua trajetória, pela sua bonita trajetória. Foram mais de 40 anos no jornalismo prestando um ótimo serviço ao contrário do que muitos pensam do que muitos falam sorrateiramente praticam mal ao desejarem ao aplaudirem a morte de um sujeito tão importante como esse Paulo Henrique Amorim Então, eu fiz aí uma sequência de vídeos a respeito do jornalista mas eu falei de assuntos em detrimentos em detrimentos políticos hoje iremos continuar nessa pauta mas da parte final do vídeo por enquanto gostaria de prestar uma homenagem porque ele se foi para sempre e o seu corpo desistiu da sua alma e todos que amam ele deixaram o privilégio da sua companhia mas entre nós ele se mantém presente através do amor e da saudade que deixou no coração daqueles que o amavam nas minhas memórias ele continuará vivendo e na minha saudade estará eternamente presente não há nenhuma dor do que se compare à perda de um ente querido não há nada que se repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir para quem fica esta saudade tristeza e inconformidade o tempo não irá apagar a dor da saudade mas certamente irá apaziguar e amenizar o tamanho do sofrimento diante da morte não há nada que possamos fazer a não ser orar é preciso orar por aquele que amamos e que partiu para que descanse em paz e encontre a luz para continuar crescendo espiritualmente mas é preciso orar também por aqueles que ficam para que encontrem o conforto e consigam enviar pensamento de paz para quem agora já não está entre nós não podemos nos entregar ao sofrimento é preciso seguir adiante com a vida nosso caminho ainda está por fazer levemos viva conosco a lembrança de quem perdemos lembremos com amor e carinho sempre mas honremos a sua memória vivendo a nossa vida em paz com alegria os meus mais sinceros pêsamos pela perda que Deus ilumine de Paulo Henrique Amorim agora para continuar para continuar o vídeo vamos entrar na cegueira espiritual das pessoas em detrimento daquilo que é esquerda e direita porque é incrível como as pessoas agem de maneira inescrupulosa olha aqui olha aqui rapaz o que esse cara fez é o Chico Graziano ele é o ex-líder tucano ele subiu um comentário na sua conta no Twitter na manhã de quarta-feira dia 10 no dia da morte do jornalista sabe o que ele diz irmãos ele diz assim quando morre um canalha me lembro das aulas de catecismo em que o padre falava sobre o céu e o inferno aquilo me impressionava fazer o bem ser cristão em suma era receita para entrar na porta iluminada se não o diabo nos esperava na escuridão onde baterá a alma de PH bom é isso que ele escreve ele considera o PH Paulo Henrique Amorim como um canalha no dia da sua morte portanto ele está comemorando olha só aonde que chega a situação é nessa que o padre Fábio de Mello que dá um ótimo exemplo aqui de cristão vai lá e rebate esse twitter tão infeliz esse sujeito que usa o efeito cegueira usando a inconformidade usando sobretudo a ignorância de seus seguidores que são sorrateiramente cegos por conta desse âmbito político de esquerda e direita que deixou o povo brasileiro tão cego de modo que não só o povo brasileiro mas isso é no âmbito geral deixou as pessoas tão cegas que elas brigam que elas se matam que elas desconsideram a vida o apreço a coisa mais importante do ser humano é a sua alma a sua vida as pessoas desconsideram isso e consideram o outro como um lixo a maneira como ele trata a dor a morte enfim do jornalista que é como se ele fosse um ninguém um canalha como que um familiar pode ler algo desse tipo que sensação horrível saber que tem gente com um pensamento tão inescrupuloso então o padre Fábio de Mello ele diz assim ele rebate o twitter assim que nós religiosos fomentamos e fazemos crescer o ateísmo tá vendo foi inteligentíssimo isso é assim que nós religiosos fomentamos e fazemos crescer o ateísmo porque o Chico Graziano que é deputado ele diz que quando ele diz que foi fez o catecismo dele e o padre falava de céu e inferno olha só ele usou a própria religião católica o seu aprendizado que ele não aprendeu porcaria nenhuma não aprendeu nada do que é cristão do que é ser e estar na presença do Criador então o padre ele responde é assim que nós fazemos crescer o ateísmo as pessoas desconsideram aquilo que nós falamos aquilo que nós somos por conta de palavras tão medíocres tão imorais tão imbecis como a sua é assim eu estou usando as minhas palavras mas o padre se limitou a essas aqui que dá para entender muito bem anunciando um Deus que é bem pior do que nós então exatamente isso muito bem padre meus parabéns palmas para o padre Fábio de Mello mandou muito bem respondendo esse grande ignorante que não respeita sequer o velório a dor da família e a memória de Paulo Henrique Amorim uma brilhante carreira um defensor da justiça sobretudo aí as pessoas sempre carregam o lance para a esquerda e direita porque sabemos que havia um apreço do jornalista pelo ex-presidente Lula no qual também lhe confere um bilhete há um período atrás o Lula escreveu esse bilhete para Paulo Henrique Amorim dizendo o seguinte querido Paulo Henrique Amorim parabéns pelo faca afiada sobre o pajé do Moro só ajuda promotores ou seja acusadores e os juízes pergunta como fica a defesa assinado Lula hermanos esse vídeo ele acaba aqui se você curtiu deixa o seu like se você é novo por aqui se inscreva eu sou Américo Moura e esse é o canal resumindo tudo um abraço e eu espero vocês na próxima se assim o nosso criador dos céus da terra nos permitir fiquem todos com ele bye bye olá tudo bem boa noite uma saudação que virou marca registrada um dos jornalistas mais conhecidos do país uma cirurgia cardíaca de peito aberto voltou tudo a ficar desbloqueado rasga o peito corta o peito põe o coração do lado de fora enfia uns fios novos no coração e põe de novo e amarra com prego porque é prego é um prego chique mas é o suficiente para fazer mudar qualquer hábito meu querido muda tudo o final do lado de fora é um prego chique Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite.